O concurso tem a grande magia de inflar o nosso ego, mas ele também tem a grande magia de desinflar. As pessoas acham que concurso é só para o ego. Você que acha, você que está aí me olhando, acha que esse concurso é só para satisfazer o ego, eu vou te dizer uma coisa, se você jogar de verdade no nível forte, você vai ver que você vai menos ter ego, você vai mais desinflar o ego do que inflar, no meu ponto de vista. Por que isso? Porque simplesmente a gente tende a perder muito mais do que ganha. Eu aprendi no esporte que a gente mais perde do que ganha, a gente normalmente mais perde do que ganha, a não ser que você seja um fenômeno, a não ser que você realmente seja muito foda. Caso contrário, você vai perder muitas vezes. Se você vai mandar 10 fotos para a premiação e você vai ter um prêmio, quer dizer que 10% das fotos que você mandou são realmente interessantes e ganhou o concurso. Agora, se você pensar pelo outro lado, você vai ver que 9 das fotos que você mandou não passaram pelo crime daquelas pessoas. Você vai ver que 9 fotos não foram premiadas. Então, se você acha que infla o seu ego, está tudo bem. É porque você está olhando a uma foto premiada. Eu olho não a uma foto premiada, eu olho a uma foto premiada e olho as outras 9 que não premiaram, por exemplo. Você está entendendo? Então, ele infla e desinfla. Só que daí a Evelyn Torrens está dizendo ele frustrar, né? Ela frustra, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar uma verdade maior que a gente. Você está entendendo? Agora, só porque você foi premiado ou só porque você não foi premiado, isso quer dizer que você é muito bom, você é o melhor das galáxias ou você é um bosta? Não! Um concurso é simplesmente a opinião de vários juízes sobre o seu trabalho. Isso não quer dizer que você não está fazendo um trabalho bom ou um trabalho ruim ou um trabalho muito bom ou um trabalho muito ruim para o seu cliente. Não é isso, tá? Mas então tomem cuidado com isso. Nem para inflar o ego e nem para desinflar o ego total. Tem que achar o equilíbrio aí. Isso é muito importante.